Fala galera, eu sou o Paulo e no vídeo de hoje estou trazendo para vocês o Beijo de Humor Natura, que é um lançamento de 2020, tá bom? E assim, já dando um spoiler para vocês, ele tem notas de canela, só que essa canela que você sente nele não é o principal acorde dele, então não é um cheiro tão forte. Então você, ah, eu não gosto de canela, porque geralmente as pessoas associam canela com masculino, esse ele é o feminino e o canela dele se encaixa muito bem e eu até brinco que o cheiro de canela que ele tem lembra um pouco cigarro, tá? Mas assim, é uma brincadeira, o que eu quero dizer nesse cheiro de cigarro é um leve cheiro de poluição Las Vegas, eu já falei em outros vídeos, aquele cheiro de poluição Las Vegas, muito perfume misturado com cheiro de cigarro e essa mistura que por fim no final não fica ruim, é isso que eu quis dizer, tá bom? E agora eu vou ler para vocês aqui, tudo do perfume, os acordes, tudo certinho. Ó, o Beijo de Humor Natura é um perfume oriental floral feminino, tá? E é uma nova fragrância. Ele foi lançado agora em 2020, né? E a perfumista que assina ele é a Verônica Cato. E as notas de topo são canela, que eu já dei um spoiler, cardamomo, priprioca, gengibre, pera e tangerina, tá? As notas de coração é ameixa, que você acaba sentindo bem também, tá? Leite, tá? Que é um diferencial nesse perfume, que poucos perfumes que eu conheço tem esse cheiro de leite, tá? E jasmin, tá? As notas de fundo é sândalo, baunilha, tá? Caramelo, cashmeran e musgo, tá? Então vocês viram por aqui que ele é um perfume que engloba muitos cheiros, por isso do cheiro da poluição. Agora vamos lá, olha aqui gente, o frasco disso. Que amor, que fofura. E assim, na hora que você espirra ele, você já sente, sabe? Na hora, né? Na hora vem o cheiro do álcool, né? Calma. É, mas assim que você espirra ele, as primeiras notas que vem é essa de canela, tá? Só que é uma canela mais leve, não é aquela canela forte masculina, tá? Aí você acaba sentindo esse cheiro da poluição. Logo em seguida, você acaba por sentir a baunilha, a ameixa e o caramelo, tá? E esse cheiro se estende até o final do perfume. E esse cheiro de poluição, ele também se estende até o final do perfume. A fixação dele na minha pele, gente, 8 horas até mais, tá? Ele no site da Natura, ele tá esgotado, tá? O presente pro final do ano dele tá esgotado, tanto o feminino quanto o masculino. Mas o preço regular dele de venda é R$104,90, tá? Vale a pena? Sim. Olha a caixinha dele também, gente. Que gracinha que é. E ó, beijo perfeito é beijo do nosso jeito. A Natura, ela faz esses mimos pra gente aqui, né? E sem contar que o frasco, eu fiquei apaixonado no frasco, né? De novo falando do frasco. E é isso, gente. Esse foi o vídeo, a resenha rápida de hoje, porque eu não gosto de enrolar. Até o próximo vídeo, uma próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau.